Você já imaginou gerenciar seu veículo com um simples toque no celular? Com o OnStar, isso é possível! Uma tecnologia exclusiva Chevrolet reconhecida em todo o mundo. Ao comprar seu Chevrolet novo, ative e baixe o seu aplicativo OnStar. Você terá à disposição uma série de informações sobre o seu carro. Este é o serviço de diagnóstico OnStar. Com ele, você pode consultar informações gerais, como quilometragem e pressão de pneus. Além disso, por meio dos sensores do veículo, o aplicativo consegue fazer um check-up dos principais sistemas. Motor e transmissão, controle de emissões, airbag, ABS, controle de estabilidade e sistema OnStar. Caso algum desses sistemas apontar irregularidade, O aplicativo faz um alerta automaticamente, orientando o melhor procedimento a ser seguido. Você pode, inclusive, agendar os serviços necessários pelo aplicativo ou pelo botão de seu retrovisor. E ao chegar na oficina, não esqueça de habilitar o veículo em manutenção. Dessa maneira, você não receberá nenhum sinal de alerta durante o tempo de serviço. Tudo em tempo real. É praticidade, segurança e comodidade. Então já sabe, OnStar protege você. OnStar, uma exclusividade Chevrolet.